O campeonato paulista de 79, lembra? Palmeiras e Corinthians mediram forças. Quem viu tudo de perto foi Alexandre Santos, o criador do gol, grande momento no futebol da Band. Beiro, beiro. Vai que tá legal, tá limpo, ganhou limpo. Enrolou, desenrolou, xibu pro gol! Gol do Palmeiras! Jorge Mendonça! Uma jogada espetacular de César. Bandeiras, bandeirolas, bandeirantes. Beiro, beiro, parou, procura arrumar pra Sócrates. Olha o Corinthians, fez o balanço com o Beiro, olha a rima, pra palinha, cutuca que dá! E deu! E deu! Palinha! Uma grande jogada, bandeiras, bandeirolas, bandeirantes. Corinthians empata a partida, fazendo a rima, fazendo o balanço bonito, vai que a festa é sua.